Deus ouve a sua oração. Ele ouve o seu clamor e a sua voz. Os pedidos de oração que são feitos aqui na terra chegam até os céus. Você crê nisso? Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Não importa qual seja a sua religião, não importa a sua idade, não importa a sua familiaridade com a Bíblia. O que nós transmitimos aqui são mensagens de fé para todas as pessoas, sem exceção. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal, se ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. Venha fazer parte dessa grande corrente de oração e leitura da Bíblia. E se você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. E aqui na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos ajudar. Sabe, irmãos, uma oração sincera tem o poder de tocar o coração de Deus. Por isso, mesmo em meio às lágrimas, às lutas e mesmo em meio às tempestades, eu quero dizer para você, não pare de clamar, não pare de crer e não pare de adorar. Deus está trabalhando em seu favor, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração também, pois no final dessa palavra eu vou orar pela sua vida. Salmos 34, versículo 18, está escrito. Irmãos, veja o quão poderoso é isso. Deus está perto de nós, é o que a palavra está dizendo. Não duvide disso e escreva aqui nos comentários como uma afirmação de fé. Deus está perto de mim, porque é isso que a Bíblia está nos dizendo. Sabe, tem momentos em que não nos restam palavras. Tem momentos em que nós nos cansamos de uma maneira tão profunda que o máximo que conseguimos fazer ao entrarmos na presença do Senhor é apenas chorar. São noites que parecem não ter mais fim e que nos fazem duvidar da promessa que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Bom, parece que algumas noites duram mais do que apenas uma noite e ficamos em períodos grandes da nossa vida no completo escuro. Esperamos por uma luz, ansiamos por uma luz e por isso continuamos a aclamar dia e noite, sem cessar, até que, infelizmente, perdemos as forças e paramos de orar. Só que em meio a essa densa escuridão que às vezes nos envolve, se olharmos atentamente, começaremos a perceber lampejos de esperança, pequenos indicativos de que há algo maior nos aguardando. Pode ser a atitude gentil e inesperada de um desconhecido, a mensagem encorajadora de um ente querido, ou até mesmo aquele versículo bíblico que parece se destacar mais em um determinado dia, falando profundamente ao nosso coração. Esses são sinais divinos. São lembretes de que, mesmo nos momentos de silêncio aparente de Deus, Ele continua tecendo o plano perfeito para nossas vidas. Esses momentos de adversidade, por mais angustiantes que possam parecer, carregam em si um propósito divino. Eles são ferramentas utilizadas para moldar nosso caráter, para refinar a nossa fé e, sobretudo, para nos aproximar ainda mais do Criador. A cada desafio que enfrentamos, temos uma oportunidade única de crescer em nossa fé, de nos fortalecermos em nossa caminhada espiritual e de aprofundar nosso relacionamento com Deus. O Senhor, em Sua infinita sabedoria, nunca afirmou que a nossa jornada terrena seria isenta de obstáculos. Mas Ele nos garantiu algo ainda mais precioso, a Sua constante presença. Ele prometeu que, em cada etapa, em cada desafio, Ele estaria conosco, nos guiando, nos fortalecendo e nos dando a resiliência necessária para seguir adiante. Quando abrimos nosso coração e clamamos a Deus com genuína sinceridade, Ele nos escuta. E mesmo que a resposta que recebemos não seja imediata ou da forma que imaginávamos, podemos ter a absoluta certeza de que Ele está agindo para o nosso bem supremo. Muitas vezes, as respostas de Deus são sutis. Outras vezes, elas podem nos levar por caminhos inesperados. No entanto, esses caminhos sempre nos conduzem a um bem maior, a um propósito divino. Portanto, meu irmão, minha irmã, eu quero encorajar você, com todo o fervor do meu coração, a persistir na sua busca por Deus. Continuem orando com fervor, buscando compaixão e acreditando com toda a força da sua alma. Deus é fiel e nunca falha em suas promessas. A sua cronologia é divina e perfeita. E Ele sabe exatamente o momento certo para agir em nossas vidas. Assim, nos momentos em que você se sentir desamparado, quando a noite parecer longa e o caminho incerto, lembre-se de que Deus está ao seu lado. A luz resplandecente do seu amor, da sua misericórdia e graça, iluminará os cantos mais escuros da sua jornada, trazendo consigo esperança, paz e a certeza da restauração divina. Nunca deixe de orar, nunca deixe de buscar e, acima de tudo, nunca deixe de acreditar. Pois a nossa fé é a âncora que nos mantém firmes, é o fio condutor que nos guia através dos mares tempestuosos da vida. E quando eu falo de fé, eu não me refiro a um mero conceito abstrato. Eu me refiro à crença inabalável, à confiança absoluta de que Deus está no controle de todas as coisas e de que tudo acontece segundo o seu divino propósito. cada experiência, cada lágrima, cada riso, cada dor e cada alegria, tudo isso faz parte do grande tapete da vida que Ele está tecendo para nós. Ainda que enfrentemos montanhas aparentemente intransponíveis ou vales profundos e sombrios, é essencial lembrar que esses são apenas trechos de uma jornada maior. E em cada um desses trechos há lições a serem aprendidas, há bênçãos a serem recebidas e há graça a ser derramada sobre nossa vida. E quando sentir que a escuridão parece interminável, que a noite se prolonga além do que seu coração possa suportar, lembre-se das promessas de Deus. A promessa de que Ele é a luz que sempre irromperá, dissipando as trevas iluminando o nosso caminho e enchendo nossos corações de esperança, paz e amor. Por isso, mantenham a chama da fé sempre acesa, pois mesmo nas noites mais escuras, essa chama será o guia, a luz que ilumina o nosso caminho, conduzindo-nos sempre em direção à gloriosa presença de Deus. Onde vamos encontrar refúgio, força e restauração em abundância para cada aspecto de nossas vidas. Eu quero orar por você nesse momento. Deus, obrigado por Tua palavra, obrigado pelo Teu amor e por mais uma vez revelar-se a nós. Como é bom, Senhor, podermos estar diante de Ti mais um dia e podermos aprender um pouco mais sobre quem o Senhor é e sobre aquilo que o Senhor faz. Te agradecemos por esse recomeço que estamos recebendo e declaramos que não faremos como das outras vezes e desperdiçaremos essa chance, mas vamos aproveitá-la de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa mente. Te pedimos perdão por cada um dos nossos pecados, Senhor. Que o Teu Espírito Santo traga à nossa mente tudo aquilo que temos feito, que tem ferido os Teus princípios e faça nascer em nós o arrependimento e uma atitude que nos leve a uma mudança, a uma transformação. Pai amado, Pai querido, esse irmão e essa irmã que estão me ouvindo agora têm enfrentado um momento de escuridão, um momento de luta e de desespero. Porém, Senhor, eu coloco a vida de cada um deles em Tuas poderosas mãos de amor. Peço que o Senhor visite o coração de cada um, trazendo alívio, conforto e esperança. Que as Suas promessas se manifestem na vida deles, que os ventos contrários se transformem em brisas suaves e que as tempestades deem lugar à serenidade. Toda angústia, toda tristeza, toda enfermidade e toda adversidade que tenham se manifestado, que sejam dissipadas pelo poder do Teu nome. Para aqueles que choram, ó Deus, eu peço o consolo do Teu Espírito Santo. Para aqueles que estão desanimados, que o Senhor renove as Suas forças. Para os que estão enfermos, que o bálsamo da Tua cura os alcance. Aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras, eu peço a Ti que as portas se abram para eles e que haja provisão nessa casa. E aos que estão enfrentando problemas familiares, crises em seus relacionamentos, que haja perdão, reconciliação, paz e que a harmonia volte a reinar nessa casa. Quanto àqueles que se sentem perdidos, sem direção, que o Teu amor os encontre e os traga de volta ao caminho. Nesse momento, Senhor, nós também levantamos a nossa voz para os pedidos de oração que foram feitos aqui hoje. Eu clamo em nome de Jesus por cada pedido, pois Tu conheces a profundidade de cada situação e sabes exatamente como intervir. Derrame o Teu Espírito sobre cada um, renovando a esperança, fortalecendo a fé e manifestando o Teu poder. Eu peço também que o Senhor nos ajude a manter o nosso foco em Ti para que mesmo nas adversidades possamos reconhecer o Teu agir. Ajude-nos, ó Deus, a crescer em maturidade espiritual, a sermos luz por onde passarmos e a impactarmos vida através do Teu amor. receba, Senhor, a nossa gratidão por cada bênção, cada livramento e cada maneira que o Senhor se fez presente em nossas vidas. Agradecemos por ser o nosso refúgio, nossa rocha e nossa esperança. Te exaltamos e Te glorificamos, pois Tu és digno de toda honra, toda glória e toda adoração. É por isso que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra. Deus tem planos e sonhos para a sua vida. Ainda não é o fim. Somente Deus pode decretar quando algo está encerrando ou quando algo está começando. Receba no seu coração essa palavra. Se inscreva no canal oficial do podcast Minuto com Deus. o link vai estar na tela final e nos comentários desse vídeo. E hoje à noite às 19 horas nós temos mais um episódio do nosso podcast. Dessa vez eu vou conversar com a doutora Adriana Pires advogada especialista em direito de família. Eu espero por você aqui às 19 horas. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e até o nosso próximo Minuto com Deus. Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.